Placar inaugurado no Bernabéu com Higuaín de cabeça aos 14 minutos. O empate veio com o Anri após belo passe de Messi. Dois minutos depois, falta para o Barça. Bola na cabeça de Puyol e virada no marcador. Aos 22, Robben teve o empate nos pés, mas parou em Valdez. Aí só deu o Barcelona. Messi tentou. Eto'o também. Gacilhas trabalhou a beça. Até que aos 35 minutos não teve jeito. Xavi bateu a carteira de Diarrá e Messi agradeceu. 3 a 1, Barça. Eu vou, eu vou, então vai Daniel Alves. Gacilhas de novo. E ponto final no primeiro tempo. Na etapa final, o imarcável Messi continua aprontando das suas. Quem pega o argentino? 10 minutos, o Real Madrid voltou para o jogo. Sérgio Ramos diminuiu com a cabeça. Dois minutos depois, Xavi deu na medida para Anri, do jeito que ele gosta. Na corrida, na saída do goleiro, 4 a 2, Barça. O time catalão estava incansável. Xavi também. Olha a tabelinha que resultou em mais um gol do Messi. 5 a 2 no placar. O Real tomou um gol até de piquê. Mata leão nele. Motivo mais do que suficiente para a torcida merengue ir mais cedo para casa. E ficou nisso, Real Madrid 2. Barcelona 6. Anri. Puyol. Messi. Anri. Messi. Piquê. Conseguimos uma grande vitória. É um estádio difícil de jogar. A gente teve que fazer um esforço muito importante, já que eles começaram o jogo ganhando. Mas eu acho que a gente mantivemos a tranquilidade necessária para esse tipo de jogo. E no final criamos muitas ocasiões. E chegaram os gols e eu acho que temos que estar contente pelo trabalho que foi feito. Já se sente campeão espanhol pela primeira vez? Bom, eu acho que a gente deu um passo importante para conseguir esse objetivo, sabendo que nos falta algum que outro ponto. Você está até rindo. E vamos tentar deixar esse objetivo conseguido no próximo jogo em casa contra o Beto.